Os segredos do Senhor são para aqueles que temem a Ele, buscam a Ele de todo o coração. Vamos lá? Os meus pés já não tocam a terra, sinto o vento de Deus em minhas mãos. Agora só sei viver se for na tua dimensão. Envolvido, envolvido na tua presença, atraído pra te adorar, você me deu as ações pra que eu pudesse te alcançar. Me faz voar, me faz viver, pra te adorar, pra me render. Bem mais de ti, eu quero em mim, tua face eu quero ver. Tua glória me faz voar, tua glória me faz cantar. Tua glória me faz dançar. Tua glória me faz viver, viver. Eu sinto o vento de Deus aqui, aleluia! Só em te abrir, ó Senhor! Os meus pés já não tocam a terra, sinto o vento de Deus em minhas mãos. Agora só sei viver se for na tua dimensão. Envolvido na tua presença! Eu sinto o vento de Deus em minhas mãos. Eu quero em mim Tua paz e eu quero ver Tua glória me faz tumbar Tua glória me faz cantar Tua glória me faz dançar Tua glória me faz viver, viver Você e Tua glória me faz voar Tua glória me faz cantar Tua glória me faz dançar Tua glória me faz dançar, Senhor Tua glória me faz dançar A glória me faz viver em dã Tu é Glória! O meu Deus RUITO A glória me faz viver em Kraft Ou a glória me faz viver em paz E Deus me prepare, Senhor Da Tua presença eu canso A glória me faz viver em paz A glória me faz viver, viver